Até porque eu tô aqui com eles, os queridos do Imagina Samba! Bem-vindo! Oh, garota, o que cê fez comigo? Nunca senti nada assim como outra Nome no meu coração bandido Chegou comandando a coisa toda, a coisa toda Você tem malícia, você tem pegada Mesmo sendo assim, malrenta e malcriada Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muita linha pra você Esse seu olhar de quem não vale nada Desperto tensão, digo eu não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muita linha pra você Eu curto o seu jeito de ser, tô sentindo em você Uma brisa diferente, faço um dia sem te ver Já bate maior deprê Oh, garota, o que cê fez comigo? Nunca senti nada assim como outra Nome no meu coração bandido Chegou comandando a coisa toda, a coisa toda Você tem malícia, você tem pegada Mesmo sendo assim, malrenta e malcriada Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muita linha pra você Esse seu olhar de quem não vale nada Desperto tensão, digo eu não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muita linha pra você Esse seu olhar de quem não vale nada Desperto tensão, eu não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muita linha pra você Esse seu olhar de quem não vale nada Desperto tensão, digo eu não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muita linha pra você Ah, que delícia, menino Suel, Leandrinho, Japona, Guiné e Marquinhos Obrigada pela presença de vocês Obrigado vocês pelo convite E o bom que vocês imaginam e concretizam, né? Esse samba É, né? Não fica só no papel Tem que concretizar Muito bom Agora, 11 discos já em alguns anos 16 anos de carreira São 16 de carreira São números expressivos, né? São números expressivos, né? A gente tem nosso canal aí no YouTube Onde a gente tem vários clipes que já alcançaram a marca de 30, 40, 50 milhões de visualizações Um espetáculo Graças a Deus é uma carreira abençoada Muito bom E o que você me conta desse trabalho novo? Essa música que você tocou agora? Perco a linha é o nome dessa música É a música do trabalho, né? Do 11º, né? A primeira música de trabalho desse CD Mas esse CD tá maravilhoso A gente fez algumas releituras de músicas fora do pagode Como, por exemplo, a música Fala Que é do Lucas Carlos É cantor de hip hop Que eu sou muito fã Tem música do Gustavo Lins também Que a gente trouxe de volta aí Ele gravou no CD passado dele Em 2004, 2003, por aí A gente fez uma releitura Que legal E algumas inéditas também Tá maravilhoso Olha, isso aqui deve ser bom, hein? Sim, a gente já Tramboeiro com Nutella Ah, a música deve falar que foi já boa, hein? Já bateu até calçada, né? Que maravilha Meninos, canta mais pra gente Por favor Com certeza Bora lá, imaginação, vamos no revista Vamos Tava desacreditando do amor Quando de repente em um olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito, por favor, me fala De um jeito, manda eu parar É que eu não sei que essa imagem Na rodada os meus amigos nem me reconhecem mais Só não sei por que eu mudei Vou dizer o que me conquistou Foi esse teu jeito, eu fudo cabelo E se teu sorriso, e se teu calor E se teu beijo, e se teu carinho E se teu copinho, a gente cachou Tão bem, que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito, eu fudo cabelo E se teu sorriso, e se teu calor E se teu carinho, e se teu copinho, a gente cachou Tão bem, que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar Alô, pra três, acreditando do amor Quando de repente, num olhar, o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda, para É que eu não sei nem estar em mais ninguém Na roda dos meus amigos, quem me reconhece mais Só eu sei porque eu votei Não sei o que me conquistou Foi esse jeito, eu fudo cabelo E se teu sorriso, e se teu calor E se teu copinho, a gente cachou Tão bem, que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor De amor O jeito do peixe, se teu carinho E se teu copinho, a gente cachou Tão bem, que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor De amor O jeito do peixe, se teu carinho E se teu copinho, a gente cachou Tão bem, que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor De amor O jeito do peixe, se teu carinho E se teu copinho, a gente cachou Tão bem, que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar Tão bem, que eu não tenho mais pretexto Pra falar pra vocês É lógico Olha só, no dia 11 Este final de semana Amanhã, né? Amanhã Amanhã, dia 11 Dia 11 Mais conhecido como amanhã Aquela loucura, né? Minha, hoje é dia 10 Como é que você esquece? É, dia 10 Como é que você esquece? Dia 10 é um pouco difícil de esquecer, né? É, dia 10 é de amor aqui pra nós, né? É, dia 10 é de amor É, dia 10 é do cebolão, né? Tá de ganhar a cebola Exato Galdina Muito bom Vocês estarão em Absurdo? Isso No Absurdo É uma casa de show Absurdo Em Alphaville E no Bar do Juiz Superia do Juiz No mesmo dia, uau No mesmo dia São dois shows aqui em São Paulo Em Patriarca Aqui em São Paulo No dia 12 e no dia 13 Rio de Janeiro E também no mesmo dia em Santíssimo Viajando Exatamente Graças a Deus Muito bom Trabalho Muito shows Contato de shows no 21 3269 9915 Ou então 3269 9916 O site é o imagina-samba.com.br E nas redes sociais Arroba Imagina Samba Oficial E no Facebook Imagina Samba Oficial Meninos Obrigada pela presença de vocês Até uma próxima Muito obrigada Até a próxima Viu? E ó Tendo trabalho novo Não demorem a voltar Tá bom? Obrigada Valeu gente Até Obrigado